Boas de forma bem-vindos, eu sou o Mac e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 21, onde hoje vamos ter aqui uma garantia da League One e onde nos vai poder calhar cada um destes jogadores que estão aqui a ver na tela, já vou aqui ao detalhe a cada um deles e vamos ver o que é que nos vai calhar aqui, eu neste momento estou aqui em live no YouTube também portanto um grande abraço aí para toda a gente que em plenas 2 da manhã está aqui ainda a assistir aqui à live um grande abraço para vocês todos e vamos aí então seguir, se não é desse lado não se esqueçam deixem aquele like para apanhar, subscrevam o canal aqui em baixo e se me quiserem seguir e acompanhar as redes sociais Mac90 no Instagram e Mac901 no Twitter, vamos aí então seguir, vamos aí então agora ver o que é que nos vai aqui calhar portanto, idealmente, como eu disse hoje, disse no vídeo até de ontem de Rewards Nobapé, Neymar, Dipei, Dimaria não quero, pois já o tenho, Marquinhos também não quero, também já o tenho Ben Eder também era top, Bambá era também incrível porque eu, até já o tenho, me vendi ao meu André, já sabemos que sai muita gente, é ver, portanto as sobras também não são muitas, é tipo um 50-50 porque temos Caio, Laborde, Klaus, Lucas, Pactai, Wilmaz, André, aqui são 6 Navas, José Fonte, vai assim, vai uns 8 para 6, vai de probabilidades, portanto só, vamos aí ver, vamos aí ver, já agora depois digam nos comentários abaixo se fizeram essa melhoria quem é que vos calhou, ok, quem é que vos calhou que é para eu comparar aqui, vamos ver o que é que me sai aqui aqui vai ser os jogadores que eu vou enviar, vou estar aqui neste momento aqui estão eles, Jones vai dizer adeus à equipa ao final de diversas temporadas de jogar pela equipa vai abandonar a equipa, serviu muito bem a equipa, mas vamos optar por outros outros jogadores, bem, e por aqui estes não vale a pena nunca iam entrar na equipa pessoal, agora aqui é uma parte quem é que vai sair, quero aí que vocês adivinhem no chat quem é que vem é que vai adivinhar, quem é que vai adivinhar quem é que vai adivinhar quer ver quem é que vai adivinhar Carlos Acerto 3 meses consecutivos aí de membro um grande abraço, bem, brigadão um grande Carlos a dar aí inovação, e ainda João Correia, bem-vindo ao canal muito obrigado pelo teu follow um grande abraço para ti tchau ver quem é que vem Fonte, Wilmaz, Ney, Marquinhos Laborde, Ney, Mbappé eu por aí vou trocar a minha bateria dos fones que acabou de ir à vida Marquinhos 95% a sério, David? André, dizia o pé aqui vem de Ipem e a Wilmaz é aquele ponto de lança muito chato não te desejo mal, mas vais ver que é o Laborde tranquilo, um abraço também ao John Coe obrigado aí pelo follow na Twitch um grande abraço mas vem Ney, Ben Yedder vai sentar para o Mbappé, Paulo Castro olha, isso era top, isso era top, isso era top Laborde, é sempre assim este jogo Ney, Mbappé era bom Ney, Mbappé era bom é isso que eu queria, mas epá, vamos ver eu ano passado eu saquei o Ben Yedder Totes portanto vá, pessoal vamos lá, vamos lá submeter o pessoal aqui do YouTube já deu já, o Muriel está no plantel mas, epá vai ter que ir o pessoal já deu aqui o o que é que acha que vai sair ah Neymar ao Mbappé era top e mais não digo e mais não digo mas obviamente que outras cartas também que estão ali também são interessantes Bambá era fixe também Ben Yedder não digo de Maria ou Marquinhos porque já os tenho portanto Bora Jesus Brasileiro, vá lá please e pode ser o Marquinhos para o Brasileiro também é o Deepay é o Deepay é o Deepay 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 top 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 muito 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 bom muito bom muito bom win que win que win está muito bom eu estava a ver tipo quem é? quem é? o holandês não estava a lembrar de nenhum é o Deepay let's go melhor abração para toda a gente que vai no chat sacamos aqui Deepay Deepay muito máquina vai ter que ser titular nesta Weekend League não sei quem é que vou tirar mas Deepay vai entrar nesta Weekend League já agora analisando aqui muito rapidamente a carta 5 winos técnicos é de facto incrível é pá muito rápido muito pá incrível muito bom finalizar bom passo pá esqueçam esqueçam muito muita força também é incrível é incrível é incrível o que é que ele tem de altura só para ver se ele 1,76m nada mal nada mal nada mal pá muito bom muito bom muito bom Deepay pó que podia sair pá foi top foi top foi top obviamente que o pessoal está assim bem animar vai pé não Deepay acho que é incrível acho que é incrível obviamente que vou testar esta carta e vamos ver vai ainda bem que mandámos a Demoriel nada arrependido de mandar a Demoriel porque este vai vai já para aqui para o banco então aqui vou tentar fazer então aqui com que este menino seja titularíssimo juntamente aqui com alguém que ainda não sei quem mas vai ter que entrar vai ter que entrar aqui muito rapidamente deixa lá ver se eu tirar aliás eu acho que posso ir a Mbappi neste momento né posso ir a Mbappi tal o Deepay continua ali exatamente e ainda posso chegar com se jogasse assim com esta equipa de Maria ia para a linha Deepay na frente não não tinha que ser e Cruyff ou talvez mandar mandar o Cruyff sei lá há imensas possibilidades que posso fazer aqui com isto ah não sei não sei não sei depois digam-me aí para vocês também nos comentários abaixo o que é que vocês acham o que é que vocês faziam aqui com o Deepay a impressão que vocês jogavam com ele se era linha se era na frente acho que vai ter que ser titular obviamente agora onde é que ainda vou decidir pessoal muito obrigado a vocês que estiveram deste lado aí a assistir e a apoiar a mais um vídeo de FIFA 21 este vídeo feito em live stream aqui para o YouTube portanto subscrevam o canal se vêm deste lado para não poderem aqui os novidades do canal e não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda sempre mesmo esse canal a crescer muito obrigado a vocês todos já estamos quase nos 25 mil subscritores não se esqueçam de subscrever um grande abraço fiquem bem até o próximo vídeo e fui e logo à noite que isto vai ser lançado sexta-feira live stream food champions para experimentarmos aqui o grande Deepay e esta equipa um grande abraço fiquem bem fui ws rejection 10 10 10 14 18